Olá, eu sou Everton Paixão, gaiteiro e professor recordeão, e hoje aqui, mais uma aula no nosso canal. Então, eu separei aqui alguns princípios básicos que você precisa ter aí de conhecimento na tua base estrutural, que pra fazer esse tipo de atividade, né, você precisa de uma base um pouquinho mais reforçada. Então, você precisa ter esses princípios básicos aí, meio que na ponta dos dedos, tá? Então, o primeiro princípio que eu separei aqui pra falar pra você é conhecer escalas. Não se assuste, você não precisa saber todas as escalas e dominar todas elas pra começar a fazer esse tipo de trabalho de acompanhamento nas músicas. Não, você precisa entender o que é a escala pra conseguir dominar elas, pelo menos as maiores, as mais comuns, né, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, que são as tonalidades mais usadas, assim, nas músicas mais comuns, né? Claro que vai ter música que é em Lá bemol, que é em Fá sustenido, que você precisa também estar identificando aí e aprendendo as escalas referentes dessas músicas aí. Então, o primeiro princípio que você precisa ter é ter conhecimento de escala. Aí você vai buscar a escala que você precisa tocar naquela determinada música. E a sugestão também é que você pratique a escala mecanicamente no instrumento pra ter domínio técnico dessa ferramenta aí. E você também busque estudar o formato em terça, que é com dueto, né, com intervalo de terça, e o formato em sexta também. Não precisa estar tudo na ponta dos dedos, mas você tem que ter uma noção básica disso tudo aí. Eu deixei aqui na descrição uma aula onde eu falei sobre esses elementos aí, que é escala, arpejo e acordos, pra você estudar. Então, assista esse vídeo depois também, que vai ajudar bastante, ok? O segundo princípio são conhecer acordes. O que é acorde? Como fazer os acordes? E estudar as inversões desses acordes aí. Você sabendo um acorde e sabendo as inversões deles pra trabalhar, você vai ter um leque maior, um repertório maior, na hora de estar fazendo a base, no momento da parte cantada da música. Então, estude acordes. Você não precisa saber todos os tipos de acordes, todos os acordes, ou estudar todos os campos harmônicos também. Mas, os acordes principais, busque sempre estar aprendendo sobre acordes. Logo, você vai ver que o estudo vai fazer parte da tua vida, e você vai querer sempre aprender mais. E quando você menos notar, você já está dominando o campo harmônico maior, menor, todos eles aí, com bastante facilidade. Então, o segundo princípio é saber de acordes, saber o que é acordes, pra você conseguir fazer alguns acordes aqui no teclado, e saber as inversões deles também, pra você estar trabalhando na hora das bases. O terceiro princípio é você saber fazer arpejos. Lembra agora daquela aula que eu falei, que eu mencionei antes ali, que os três elementos que você precisa dominar são escalas, acordes e arpejos. Existe muito no meio das músicas isso, não somente nos arranjos principais, mas nos acompanhamentos também. Então, você precisa saber fazer arpejos. Se você sabe fazer um acorde, você sabe fazer um arpejo. O arpejo são as notas do mesmo acorde, tocadas uma de cada vez. Então, você precisa conhecer de arpejos, saber fazer os arpejos, conseguir executar arpejos aqui. Notei claro também, a parte técnica é bem importante. Então, esse foi o terceiro princípio que você precisa dar o primeiro passo aí, pra estar conhecendo e dominando. O quarto princípio é conhecer os ritmos. Então, você precisa conhecer os ritmos mais populares. Vaneira, chote, valsa, tiamamé, marchinha, tantos outros ritmos. Milonga, que a gente tem aí, rancheira também. Não só da música gaúcha, mas da música popular em geral, da música nordestina. Saber diferenciar um tiamamé gaúcho de um tiamamé sul-matogrossense. Então, esse princípio de conhecer os ritmos, você vai adquirir ouvindo muita música. Vendo outros gaiteiros tocar, outros músicos tocar. Então, isso aí também é um dos princípios básicos. Que a partir do conhecimento rítmico, você vai modelar toda a tua estrutura de acompanhamento. Vai modelar a tua base do teclado, vai modelar o que você vai fazer no baixo. Então, esse quarto princípio é muito importante. Conhecer os ritmos, para você identificar o ritmo certo da música. O quinto princípio é você entender de progressões harmônicas também. Conseguir identificar a sequência dos acordes. Por exemplo, a música começa em um determinado acorde, mas vai ter um momento ali que ela vai ter que mudar para outro. E depois ela vai voltar, ou vai trocar para um terceiro. Você tem que ter essa noção aí do momento em que troca os acordes nas músicas. Geralmente tem um tempo certo. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes aí. E conseguir identificar o momento de troca desses acordes aí. Então, esses foram os princípios básicos que você tem que ter o mínimo de conhecimento em cada um deles para começar a fazer os acompanhamentos com mais liberdade. E assim ficou pronto.